E o projeto Sonora Brasil aporta em Sergipe, apresentando o tema Sonoros ofícios, cantos de trabalho. Em sua 18ª edição, o projeto tem como uma das suas propostas difundir as expressões musicais relacionadas às atividades laborais, fatos sociais presentes na cultura brasileira, tanto no ambiente rural quanto no urbano. E você vai acompanhar a partir de agora algumas das apresentações realizadas em Sergipe. Vamos conhecer o trabalho de quatro grupos, que revelam, através de seus cantos, um precioso recorte da cultura e das tradições do povo brasileiro. Em sua 18ª edição, o Sonora Brasil promove a circulação da música erudita, assim como da música oriunda das culturas tradicionais do país. O projeto aportou em Sergipe entre os dias 24 e 28 de julho, com apresentações que compõem um dos temas dessa edição, que é o Sonoros ofícios, cantos de trabalho. O Sonora Brasil trabalha em duas vertentes, a de música mais tradicional, erudita, escrita, partitura e tal, e também com a música que é enraizada em grupos populares, a de tradição oral, que é a grande força da música brasileira, na verdade. Até os grandes compositores da MPB vão beber nessa fonte riquíssima, que é a música de tradição oral. Então, dentro dessa proposta, o Sonora Brasil formatou esse tema, cantos de trabalho, e três dos quatro grupos que estão circulando, eles são mesmo de tradição, são tirados, vai lá na comunidade, tira o grupo daquele contexto e traz essas canções que eles cantam no dia a dia, nos seus trabalhos braçais, para o palco. História, expressões musicais e culturais são reveladas através dos cantos de quatro grupos. Da região de Sítio Fernandes, na zona rural do Agreste, Alagoano, vieram as destaladeiras de fumo de Arapiraca. Os cantos, eles surgem do trabalho nos salões de destalações de fumo, onde as mulheres ficam tempos a fios sentadas ao chão, e para tirar esse cansaço e o sono para destalar esse fumo, então começaram-se os cantos. E esses cantos são provindos de versos do cotidiano, falando do amor, falando da natureza, falando das paqueras, e vêm, assim, alegrando. Alegra os salões, as pessoas também se divertem ao mesmo tempo que estão trabalhando, e se torna um trabalho bem mais fácil. As cinco mulheres que compõem o grupo vêm acompanhadas por Nelson Rosa, mestre de coco de roda, reconhecido como patrimônio vivo do estado de Alagoas. Nós estamos apresentando aqui uma parte de cantos de trabalho com as mulheres, e eu, junto com elas, estou apresentando também outra parte de cantos, que é o Rojão de Eito, onde os homens trabalhavam nas derrubadas, limpando, cavando terra para fazer valada, aquela coisa. Mostrando também a outra parte, que é os cantos de barreiro, que, às vezes, alguém pergunta, canto de barreiro, sim, porque as traipas de casa, da época, procediam um canto, uns cantos que o pessoal cantava, e era um mutirão para ajudar uns aos outros, né, que o povo estiria as mãos uns para os outros. E aí, estamos trazendo essas duas partes, mas ainda mostrando um pouquinho do que é o coco de roda, né, o samba pisado, aquela coisa, tudo isso nós estamos trazendo para mostrar, estamos mostrando para esse pedaço de Brasil, né. A apresentação ocorreu no dia 24 de julho, no auditório do Centro de Cultura do município de Nossa Senhora do Socorro. Nesse mesmo dia, subiu ao palco do Teatro João Costa, no centro da capital sergipana, o grupo Quebradeiras de Coco Babassu. Ei, não devora os palmeiras, tu já sabes que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza na terra. Uma apresentação vibrante, que revela através dos cantos, a luta dessas oito mulheres que trabalham na quebra do Coco Babassu desde a infância, e que hoje também exercem papel de liderança na defesa e valorização do trabalho das quebradeiras. Elas atuam politicamente por meio da associação em áreas de assentamento no estado do Maranhão, e do movimento interestadual das quebradeiras de Coco Babassu. A gente está muito feliz porque é uma coisa que a gente está aprendendo e está ensinando ao mesmo tempo. E a gente vê um público aplaudindo, dando atenção, ouvindo, querendo entender a nossa história, isso para nós não tem preço. Por quê? Porque quando a gente está lá no mato, quebrando coco, coletando coco, brigando com o vaqueiro, brigando com o fazendeiro, buscando leis de livre acesso municipais, para que a gente possa ter livre acesso a esses Babassu, quando a gente vê aqui alguém querendo conhecer a nossa história, para nós não tem preço. É muito bom e é muito gratificante. O público sergipano também teve a oportunidade de apreciar o repertório das Cantadeiras do Cisal e Aboiadores de Valente, que trouxeram da Bahia cantigas conhecidas desde a infância e outras de uma memória mais recente que tratam de questões cotidianas e fazem alusão a particularidades da produção cisaleira. Aqui o Aboio ganha espaço com a presença de Ailton Aboiador e Ailton Júnior, pai e filho, Aboiadores reconhecidos na região. O pai trabalhou por muitos anos na lida com o gado, transportando boiadas pelos campos do semiárido baiano. E agora revela ao público uma de suas principais ferramentas de trabalho, o Aboio Pé-duro. Apoio me pinta, carregou minha querida, que eu amava a boca... Eu estou apaixonado pela vida de vaqueiro, a qual eu vivi desde criança e hoje chegou Sonora para resgatar a cultura do vaqueiro, que se eu pudesse, não deixaria morrer. No auditório da unidade Sesc Centro, o grupo Ilumiara de Belo Horizonte encantou o público. Músicos e pesquisadores, eles formam o único grupo dos sonoros ofícios que não está relacionado a uma prática da tradição. Os vissungos, cantigas de ninar, cantos de lavadeiras, entre outros, que compõem o repertório do grupo, são apresentados com uma roupagem contemporânea. Quando a gente começou o embrião mesmo, assim, do trabalho, a gente tentou explorar ao máximo o que cada um tinha para oferecer. Tanto eu quanto o Carlinhos, percussionista, nós somos construtores de instrumentos, para além de músicos, no caso eu sou violonista e ele, percussionista. Então a gente tem um apreço, um carinho muito grande por tentar extrair sonoridades um pouco diferentes do usual. Então a gente trouxe para esse espetáculo uma marimba de porcelanato, que é um material que é feito à base de cerâmica, que eu construí um instrumento de manivela, que simboliza um pouco a roca das fiandeiras, para poder, tipo, trazer uma magia um pouco diferente para o repertório, além do violão e no caso da percussão também tem instrumentos que Carlinhos desenvolve, um instrumento indiano, que foi ele mesmo que construiu, depois um birimbau de boca um pouco não muito usual, assim. Então, com o passar de todas essas ferramentas, além das vozes e das rabecas do Alexandre, a gente entrou em contato com alguns amigos, arranjadores, que escreveram esses arranjos e a gente levou isso para o ensaio para poder potencializar isso ainda mais. Público que se surpreendeu e se encantou com as apresentações. Eu achei muito bacana, né? Um negócio assim, que nunca a gente vê, assistindo essas coisas, né? Eu achei muito bacana mesmo. Eu acho que é uma experiência bem interessante, porque essas culturas normalmente acabam ficando muito isoladas em sua região, mas todas elas conversam sobre as mesmas coisas. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que são visões distintas do mesmo tema e todas elas mostram isso de uma forma cantada, alegre, para frente, para mostrar que, assim, isso é uma coisa que passa, mas vai passar e vai continuar melhorando cada vez mais. Esse é o reflexo do sucesso de mais essa edição do Sonora Brasil em Sergipe. A gente teve agora quatro apresentações de sonora, fomos contemplados em Aracaju, Socorro e em Viaroba, e com certeza com cânticos que alegraram a nossa alma. A gente ouve as pessoas cantando lá em cima, e aqui na Paté a gente também quer cantar, porque é um canto de trabalho, e é o que a gente faz, é trabalhar pela cultura.